Lisboa que vai rezar à Sé a Lisboa castiça e à noite canta ao falo Lisboa é para nós e não para quem passa é de quem cá nasceu e lhe conhece os cantos não é de quem a vê e nem lhe vê a graça é só de quem lhe quer e lhe sabe os encantos não é de quem a vê e nem lhe vê a graça é só de quem lhe quer e lhe sabe os encantos Lisboa tão garrida com tanta tradição Lisboa tão velhinha que foi terra da fama Lisboa cuja vida é toda coração Lisboa cujo berço foi nessa linda alfama Lisboa é para nós é para quem a sente não é para quem chega e parte sem a ver Lisboa é de Lisboa e é da sua gente pois só a sua gente não é que lhe sabe crer Lisboa é de Lisboa Lisboa é de Lisboa e é da sua gente pois só a sua gente não é que lhe sabe crer e é de Lisboa é de Lisboa e é de Lisboa e é da sua gente e é da sua gente porque pra cá